Fala aí, tudo bem com você? Vamos lá para mais um vídeo e hoje eu quero te ensinar como tocar o ritmo de valsa. É isso mesmo, ritmo valsa no teclado de forma bem simples e básica. Para você que está querendo começar a fazer os seus primeiros ritmos, tem dificuldade ainda nesse assunto, inclusive eu quero pedir para você comentar aqui se você tem algum ritmo que você quer aprender no teclado, se você quer aprender mais aulas aqui, quer ter mais aulas de ritmos aqui no canal, comenta aqui abaixo para eu saber que eu vou estar trazendo para vocês, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Então vamos lá, nessa aula nós vamos aprender a tocar o ritmo de valsa no teclado. É um ritmo bem legal para você que não tem costume de fazer ritmo, esse é um dos ritmos mais fáceis para você começar a praticar. Eu vou fazer esse tutorial aqui desse ritmo e caso vocês gostem e queiram aprender outros ritmos no teclado, eu vou pedir para você comentar aqui abaixo quais ritmos vocês querem aprender e também deixar bastante like, tem que ter bastante curtidas aqui nesse vídeo para eu poder trazer outros ritmos para vocês, tá bom? Então comenta aí depois abaixo qual você quer aprender. Então vamos lá, o ritmo de valsa é um ritmo que segue um compasso que a gente chama de compasso 3x4, tá? Então qual que é o compasso 3x4? Você vai contar 3 batidas ao invés de contar 4 tempos, né? Geralmente quando a gente toca uma música, a maioria das músicas, elas estão enquadradas no tempo 4x4, tá? Não que isso seja uma regra padrão, mas a boa parte da música popular, a música tradicional, ela está dentro desse compasso de 1, 2, 3, 4, certo? No ritmo de valsa a gente vai contar isso como 3 batidas ao invés de 4, então vai ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3, é a batida da valsa, tá? Então ela é bem fácil, bem simples de fazer no teclado, certo? Aí eu quero te passar algumas variações que você pode estar fazendo dentro do ritmo de valsa. Então vamos lá, vou escolher uma tonalidade aqui, tom de sol. Então a forma mais simples de fazer o ritmo de valsa é você marcar essa contagem dessa forma. 1, 2, 3, 1, 2, 3, onde você começa o 1 aqui com a mão esquerda e o 2, 3 você faz com a direita. Então vai ficar assim, ó, 1, 2, 3, certo? Isso aqui já é ritmo de valsa, então se você der sequência nisso aqui, vai formar o ritmo de valsa certinho, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, viu que tranquilo? Depois você muda de acorde, vamos para o Ré, por exemplo, e faz a mesma coisa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, só marcando, tá vendo? Sem nenhum segredo, tá? Poderia até encaixar isso numa música, né, ó, um exemplo. Chuvas de graça, chuvas pedindo o Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Veja que tranquilo? É só contar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e fiz aqui os acordes geralmente mais usados na tonalidade de Sol, Que é o Sol, Ré e Dó Então é só seguir essa batida Beleza, vamos dar sequência então Agora a gente vai fazer uma outra variação Que você consegue fazer dentro do ritmo de valsa Lembrando que A batida, o compasso é 3x4 E essa marcação De 1, 2, 3, 1, 2, 3 Mas você pode mudar a variação Você pode mudar um pouco A forma que você executa Essas batidas Então eu vou dar um outro exemplo aqui Da gente trabalhar o que a gente chama de baixo Aqui na mão esquerda Fazer como o instrumento contra baixo Faria dentro desse estilo Que seria mais ou menos assim Você vai pegar o tom aqui Que você está no caso aqui Sol E o baixo vai trabalhar entre A primeira nota e a quinta dela Então sempre assim 1, 2 Certo? Sempre assim 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 Então o primeiro 1 você vai tocar no Sol E o segundo 1 Depois que você completa o 1, 2, 3 O próximo 1 você vai tocar no Ré Ou na quinta Então vai ficar assim 1, 2, 3 1, 2, 3 Está vendo? Já vai dar um balanço mais legal Que é bem característico desse ritmo Então 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Certo? Se mudar o acorde faz a mesma coisa Então se eu fizer o Ré Vai ficar aqui 1 e 5 Na mão esquerda Que é o Ré E o Lá Para quem não sabe O que é essa questão de 5 Que eu estou falando aqui É o quinto grau A quinta nota da escala De Ré Então se você conhece a escala de Ré Ré, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Sol, Lá Vamos contar 1, 2, 3 4, 5 Então o quinto grau Então 1, 5 1, 5 Fica assim 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Pode estar fazendo dessa forma aqui Com o dedinho e com o dedão Fazendo a balança aqui Ou simplesmente marcando assim Pode pegar o Lá Que está aqui E passar para cá Por exemplo Para fazer isso aqui Ou assim Viu que legal? Vamos dar um exemplo na música Opa, eu estou passando aqui Só para dar um recado Se você está gostando dessa aula Já deixa o like Deixa o gostei E se você não está inscrito no canal Também já se inscreve agora Para você não perder Nenhuma das novidades Que a gente vai trazer aqui Neste ano Muita coisa boa chegando Para você Então já corre Já se inscreve E ative o sininho de notificações Chuvas de graça Chuvas pedindo o Senhor Manda-nos chuvas constantes Geralmente essa batida aqui Desse baixo alternado aqui Entre primeiro e quinta Ele fica mais bonito Nas notas mais graves Então sempre que você pega As notinhas mais graves E dá um peso a mais Fica mais legal Certo? Então Você pode trabalhar dessa forma E ir incrementando mais Mudando aí as variações Para poder Dar uma dinâmica mais legal Na hora de você tocar O estilo O ritmo de valsa E esse ritmo de valsa Você poderia adicionar Em outras músicas Que viessem A caber dentro desse compasso Três por quatro Tá bom? Então Pegou a levada É só praticar agora Certo? Tem outras coisas Que você pode fazer aqui Pensando ainda no baixo Aqui na mão esquerda Que são alguns trabalhos De baixo mesmo Que o pessoal geralmente Faz no contrabaixo Aqui ó Um Dois Um Dois Pode fazer isso aqui Ó Só Para fazer as descidas Tipo isso aqui Certo? Tipo assim Ou então Sempre fazer uma caidinha Até a nota final Tá? Mas é algumas ideias Que você pode estar fazendo Certo? Então É só aplicar agora Tá? Isso que eu te falei Sobre a batida Da valsa Ela é esse compasso Sempre marcando Tá? Se você não quiser fazer Ele alternado Faz assim mesmo Ó Pode fazer com acordes Também Se você quiser Ó Tipo assim Sempre começando Com a esquerda Fazendo um E a direita Fazendo dois Três Dois Três Marca esse compasso E comece a aplicar Nos acordes Quando você for tocar As músicas Aí Tá bom? E se você quer Aprofundar mais Esse assunto de ritmos Tá? E ter ali uma Sequência De vários e vários ritmos Passo a passo Eu quero te convidar A conhecer o meu curso Teclado Sem Limites Tá? E você vir estudar comigo Ser meu aluno Onde eu vou explicar Mais aprofundado Sobre esse assunto de ritmos Não só sobre o ritmo valsa Mas vários outros ritmos No teclado Eu quero te convidar A conhecer meu curso Só clicar no link Que eu deixei aqui Na descrição Para você ser meu aluno E aprender comigo Tá bom? Deixa o like Nesse vídeo Tá? Se você não está inscrito No canal também Já se inscreve Ativa o sininho Porque tem muitas Aulas novas chegando E para você não perder Você tem que estar inscrito E com as notificações Ativadas E não se esquece também De comentar aqui Qual outros ritmos Vocês querem aprender E outros tutoriais Ou outras aulas Vocês querem aprender Aqui no canal Que eu vou estar trazendo Aqui para vocês Tá bom? Me segue lá também No Instagram Arroba o maestro Alex Jr Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo